Pega ué! Pega ué! Valendo! Pode ir! Ai, quase que ele perdeu! Dá uma moral! Pega ué! Quatro quilinhos a menos pegava hein! Pega ué! Pega ué! Pega ué! Pode ir de novo? A imagem não mexe hein! É! Onde foi? Põe no pé de coisa aí! Pega ué! Catou rapaz! É o que? Puta aí vai ser foda hein! Mais fácil eu te apresentar os dois do Inês! Já... Pode ir! É fã do Cássio! Ah!